Maravilha de Deus! Mais um programa Vivendo Eu Conto chegando aí na sua telinha E hoje nós temos a graça e a alegria de estarmos aqui no Colégio 2 de Julho E você vai poder conhecer mais de perto um pouco da história de tradição e comprometimento do Colégio 2 de Julho Com a formação de crianças e jovens baianos A história do Colégio 2 de Julho começou em 1926 com a chegada dos missionários norte-americanos da Igreja Presbiteriana Peter e Irene Baker E você vai conhecer tudo isso logo depois do nosso intervalo Não sai nem não, hein? Apoio Cultural Emagrecentro Vilas do Atlântico Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar Curso de Cabeleireiros Professor Carlos em Vilas do Atlântico Para você que quer mudar de vida Cumom Pessoas felizes e capazes de transformar o mundo Colégio 2 de Julho 80 anos comprometidos com a educação Bom, hoje nós estamos aqui no Colégio 2 de Julho Nós vamos começar o nosso tour pelos 80 anos de tradição aqui do Colégio Pela educação infantil Ouvindo depoimentos, entrevistas e imagens da alegria que é o início da escola na vida de todo ser humano Não sai daí não Música 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 Aqui no colégio nós trabalhamos numa perspectiva de formação de valores humanos, de formação ética e moral, e desde o grupo 2 nós queremos que as crianças reflitam, pensem em como cuidar de si mesmas, dos outros, do ambiente que elas vivem, a construção de regras, de combinados, que queremos formar cidadãos melhores do que o que nós temos hoje, que cuidem do mundo, que cuidem das relações interpessoais. Bom dia, flores e cravos do dia! Com certeza tem muita coisa boa para festejar, até mesmo porque nós estamos aqui por um momento muito especial, estamos celebrando a nossa Páscoa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, meu irmão, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, meu irmão, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, meu irmão. Que Jesus ressuscitado esteja sempre ao teu lado Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, meu irmão Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, meu irmão Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, meu irmão Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, meu irmão Feliz Pátria, Feliz Pátria, Feliz Pátria, meu irmão Nesse espaço de trabalho, no colégio como um todo Nós acreditamos que o estudante é o centro de referência É o centro das ações pedagógicas Evidentemente que nosso trabalho não parte de um pensamento empírico Nós temos o pensamento e a teoria de Vygotsky e de Piaget Dentro do sociointeracionismo, do construtivismo Como suporte, como referência básica para que nossos projetos se desenvolvam De modo geral, nós trabalhamos no turno matutino com os alunos E estes alunos têm vivências não só de sala de aula Eles têm vivências que nós consideramos aulas extraordinárias Ou seja, dentro de uma perspectiva de interdisciplinaridade Nós vamos construindo conhecimento junto com outras ações E assim eles têm aula de música, aula de artes plásticas, de educação física, de informática De inglês, de ensino religioso E durante a manhã eles têm também outras vivências de laboratório Em ciências naturais Estamos trabalhando desde o ano passado com o projeto de vivência em ciências naturais O projeto SIDARTA, que algumas escolas de Salvador estão vivenciando E depois do expediente normal das aulas Eles têm também aula de capoeira, aula de natação, xadrez São múltiplas atividades que as crianças têm que vivenciar Creio que assim nós estamos contribuindo para a formação de um aluno No seu sentido amplo, enquanto pessoa, enquanto ser humano Trabalhando desde o campo das ações pedagógicas A estrutura física, do desenvolvimento físico, da personalidade Da formação espiritual também E temos assim um convívio muito harmonioso com os alunos, com a família Através de reuniões formais de pais ou contatos individuais É um trabalho que vem crescendo muito Uma crença e um acolhimento muito grande por parte da família Tendo também um corpo de professores que apoia, que acredita Que sistematiza na rotina do dia a dia todas essas ações pedagógicas Nós hoje vamos aprender a cantar uma música para o dia da Páscoa A semana da Páscoa, certo? Muito bem! Então vocês estão vendo aqui no quadro a música Eu vou cantar primeiro e depois vocês vão aprender comigo Primeiro eu canto Vamos agora fazer a leitura rítmica Eu leio, vocês escutam e depois repetem aquilo que eu li Caminhando vou, vou sem parar Caminhando vou, vou sem parar Anunciar que Jesus morreu e ressuscitou Anunciar que Jesus morreu e ressuscitou Agora vamos ler tudo junto, todo mundo comigo, já Caminhando vou, vou sem parar Anunciar que Jesus morreu e ressuscitou Vamos fazer agora a leitura da melodia Eu vou cantar, vocês vão escutar e repetir o que eu cantei Caminhando vou, vou sem parar Caminhando vou, vou sem parar Anunciar, vocês Caminhando vou, vou sem parar Anunciar, agora escutem Que Jesus morreu e ressuscitou Vocês Que Jesus morreu e ressuscitou Pronto, agora tudo já sabe cantar Nós vamos agora cantar juntos A música que nós acabamos de aprender Então vamos lá, todo mundo cantando E pode balançar os braços, como vocês quiserem Caminhando vou, vou sem parar Anunciar que Jesus morreu e ressuscitou Só vocês agora, bem forte Caminhando vou, vou sem parar Anunciar que Jesus morreu e ressuscitou É isso aí, porque vivendo É amor 80 anos de histórias Muitos foram os alunos que passaram aqui pelo Colégio 2 de Julio E nesses 80 anos mudou-se muitas coisas Inclusive a farda aqui da escola Você vai acompanhar agora um pequeno clipe Mostrando pra gente a história do uniforme, da farda Aqui no Colégio 2 de Julio Música 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 Pois é, as coisas mudam, evoluem, se transformam no tempo E isso também aconteceu aqui no Colégio 2 de Julio Agora tem uma coisa que sempre vai ser real e firme nessa escola O comprometimento com a formação ética e moral de todos os alunos que estudam aqui no Colégio 2 de Julio Você vai acompanhar agora as comemorações que foram realizadas na Câmara Municipal em homenagem aos 80 anos do Colégio 2 de Julio Música 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 80 anos não se fazem de um dia para o outro, não é verdade? O tempo é uma coisa que não para nunca E a gente está sempre construindo um pedacinho da nossa história E não foi diferente com o Colégio 2 de Julio Por isso agora você vai ouvir depoimentos e vai ver um clipe com imagens das festas dos ex-alunos aqui do Colégio 2 de Julio Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio Cultural Emagrecentro Vilas do Atlântico Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar Curso de Cabeleireiros Professor Carlos em Vilas do Atlântico Para você que quer mudar de vida Curso de Cabeleireiros Professor Carlos em Vilas do Atlântico Felizes e capazes de transformar o mundo Curso de Cabeleireiros Professor Carlos em Vilas do Atlântico Colégio 2 de Julho 80 anos comprometidos com a educação Hoje nós estamos aqui no Colégio 2 de Julho Contando para você um pouco da história construída nesses 80 anos de comprometimento Com a educação dos jovens baianos Bom, você vai acompanhar agora uma homenagem ao poeta baiano Castro Alves 14 de março foi o dia da poesia, o dia do aniversário de Castro Alves E os alunos aqui do Colégio 2 de Julho também homenagearam este grande poeta Agora eu quero convidar vocês para assistir o sarau de Castro Alves Eu acho que o objetivo principal é fazer com que o aluno leia, o aluno se solte O aluno se desembarasse ao estar aqui na frente declamando algumas poesias Eles não prepararam apenas poesias de Castro Alves Que são poesias maiores, mais difíceis Alguns pegaram uma estrofe, duas estrofes E outros pegaram outras poesias para apenas declamar aqui na frente Como um momento assim de desembaraço, de se soltar mais Eu sou como a garça triste que mora na beira do rio As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio Me fazem tremer de frio como os jumbos da lagoa Feliz da raponga errante que é livre que livre voa Essas foram duas estrofes de uma poesia de Castro Alves Onde o sentimento de liberdade está presente Era um 12 de julho, pugna imensa Travaram-se nos ceros da Bahia O anjo da morte, padre do cozinha Numa vasta mortalha em Pirajá Neste lençol tão largo, tão extenso Como um pedaço roto do infinito E o mundo perguntava, erguendo um grito Qual dos gigantes mortos rolará? Sonhei ter sonhado, que havia sonhado Em sonho lembrei-me de um sonho passado Ou de ter sonhado, que estava sonhando Sonhei ter sonhado Ter sonhado o que? Que havia sonhado Estar com você, estar Ter estado, que é o tempo passado Um sonho presente, um dia sonhei Chorei de repente Pois vi despertado, que tinha sonhado Muitas são as aventuras vivenciadas Aqui no Colégio 2 de Julho E os alunos, eles se envolvem De uma forma tão maravilhosa Que acabam tornando-se artistas A favor da escola E é isso que você vai acompanhar agora Um casal de alunos Cantando o hino aqui da escola De uma forma bem inovadora Estamos muito felizes de estar no programa E vamos ver a pena E estamos fazendo uma vontade nova Para o seu colégio Que é o Iê Beleza? Vamos começar? Beleza Olha, eu tinha a palma da luz De todos vocês, é? É, é verdade O cenário vai hoje na vida Entre vidros de amor e de fé Quantas horas da escola que eu lhe dá Os seus filhos já levantam de fé Nesta terra de julho e de vidas Nunca pode de um campeão Nossa voz do que Deus se levanta Eu te juro e me peça buscar Que eu lhe dá Que sua empresa Nos seus filhos já levantam um prazer Meus filhos estudaram aqui, concluíram seus estudos, portanto, posso falar como bibliotecária e como mãe da experiência rica e agradável que eu tenho nesse colégio. Esse ano, especialmente, estamos trabalhando com o tema leitura, em comemoração ao centenário de morte de Machado de Assis. Mas quero acrescentar que é uma postura do colégio, sempre foi uma postura do colégio a preocupação com a leitura, pois desde a fundação, em 1927, já foi criado um espaço biblioteca. Claro que uma singela sala com alguns exemplares, mas que foi acompanhando o desenvolvimento da escola, crescendo e hoje nós temos uma biblioteca com rico acervo de livros didáticos, recreativos e nomes importantes da nossa literatura nacional e estrangeira. Os nossos alunos têm acesso, têm livre acesso às estantes, o que ajuda bastante na elaboração das ideias e no contato com outros escritores. Bom, hoje você conheceu um pouco mais da história pedagógica desenvolvida aqui pelo Colégio 2 de Julho, nesses 80 anos de tradição e comprometimento com a educação de jovens baianos. Agora você vai acompanhar uma celebração de Páscoa realizada com os meninos do ensino médio. Não sai daí não! Eu sou o Vitor, e hoje aqui é o Tales. E essa é a aula do Vitor de Julho, e hoje eu estou aqui para cantar hoje sobre a Páscoa, celebrar a Páscoa. O Vitor de Julho, na verdade, está sempre celebrando, deve ter ensinado, deve ter alguma coisa. O Vitor de Julho está sempre junto com todos os alunos, está sempre reunidos. Todo mundo permite sair aqui, então, hoje em vez é uma questão só para ser bonita, só para deixar em cana. E nós vamos cantar duas músicas que falam sobre isso. Nós vamos começar com uma sepinha bonita, pouco conhecida do Copa Nova, mas que logo a galera vai aprender uma música muito bonita, e assim, vai tocar no seu coração. A Páscoa realizada com uma música muito bonita, e assim, vai tocar no seu coração. A Páscoa realizada com uma lembrança. Não tinha luz, era atrás, já pensia o certo e mais, pra não guiar a ser dançada. A Páscoa realizada com uma música muito bonita, e assim, vai tocar no seu coração. A Páscoa realizada com uma música muito bonita, e assim, vai em Kéberqueira com uma música muito bonita, e assim, vai tocar no seu coração. A briga de agora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz A briga de agora A briga de agora Porque oito décadas de histórias Não se encontram em um só programa Em breve você vai acompanhar Outras histórias contadas direto Aqui do colégio Dois de julho Muito obrigada a direção da escola Por esse convite E eu estou indo embora Mas semana que vem eu volto Porque vivendo É isso aí E 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 aí